Olha aqui, três pessoas presas com dois quilos de crack, cocaína, arma de fogo, muito dinheiro. Isso aconteceu numa festa de carnaval fora de época lá em Piripiri, no norte do estado. Olha só, vai ter aquela festa, a juventude aproveita para se divertir e os traficantes aproveitam para ganhar dinheiro e para fazer a feira, né? Mas a polícia, ó, descobriu tudo, né Ana Paula? Durante a operação Pirifolia foram apreendidos dois quilos de drogas, entre crack e pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão, armas de fogo, munições e uma quantia em dinheiro. Três pessoas também foram presas durante a ação policial que aconteceu na cidade de Piripiri. A polícia recebeu informações de que tinham pessoas vendendo entorpecentes em uma casa no município. E além disso, ainda estavam planejando cometer homicídios na cidade. A polícia militar do Piauí, através do 12º Batalhão, realizou na madrugada dessa segunda-feira, na cidade de Piripiri, a prisão de três indivíduos que estavam em um veículo na nossa cidade de Piripiri, por volta de duas horas da manhã. E ao fazer a abordagem, foi constatado no interior do veículo, três revólveres calibre 38, uma quantidade de substância análoga à cocaína e análoga à crack. Então, diante da situação, os indivíduos foram encaminhados para a central de flagrantes, na cidade de Piripiri. Quando foi feita a consulta dos mesmos, tem alguns mandatos de prisão em aberto. Tem em Minas Gerais, outros tem na Bahia. Os suspeitos foram levados para a central de flagrantes do município e seguem à disposição da Justiça. Obrigado.